País dos ayatolás, do radicalismo islâmico, da bomba atômica e inimigo do ocidente. Essas são as faces mais visíveis do Irã e provavelmente tudo o que escutamos a respeito desse país localizado no Oriente Médio. Mas, por trás dessa fama ruim, está um país situado entre os 20 maiores do mundo em tamanho territorial, com uma população de mais de 80 milhões de habitantes, que poderia ser hoje uma das maiores potências mundiais e ter uma relação com um mundo muito diferente. Hoje, vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre o Irã, o potencial de sua economia e os entraves para que o país se desenvolva. E vamos começar como sempre fazemos, voltando um pouco no tempo. Voltaremos até o ano de 1977, um ano antes de acontecer a Revolução Islâmica que mudou os rumos do país. Nesta época, a economia iraniana superava em aproximadamente 25% a economia da sua vizinha Turquia, era 65% maior que a economia da Coreia do Sul e ultrapassou a Arábia Saudita em exportações de petróleo. O país estava em pleno desenvolvimento, recebendo ondas de imigrantes de várias partes do mundo, inclusive da Europa. O país também se tornou a primeira potência industrial do Oriente Médio. contava com uma economia diversificada e o governo investia em infraestrutura, como a construções de centrais nucleares para gerar energia suficiente para o crescimento do país. Nessa época, o Irã era comandado pelo Shah Mohamed Reza Palavi, que chegou ao poder graças a intervenções de Estados Unidos e Grã-Bretanha. E se no campo econômico as coisas iam bem, na esfera política o país era instável e o governo reprimia a população. Não existia liberdade de expressão nem respeito aos direitos humanos e a sua polícia secreta cometia atrocidades contra os opositores do monarca. Mas não era somente na economia que o Shah estava mudando o país. A aproximação com o Ocidente estava mudando os costumes do país e os líderes islâmicos se desagradaram com a ocidentalização em curso. O Shah colocou em prática um projeto que ficou conhecido como Revolução Branca, que realizou reforma agrária, combateu o analfabetismo e deu direito às mulheres de votarem e serem votadas para o parlamento. Esse fato, em especial, desagradou o ayatollah Ruholah Khomeini, que mesmo estando exilado, seguiu conduzindo a oposição à monarquia iraniana. Khomeini atingiu seus objetivos em 1979, quando o Shah foi deposto e ele se tornou o líder supremo do país, transformando o país na República Islâmica do Irã e promovendo muitas mudanças no país. O novo regime perseguiu e matou muitos dos aliados da monarquia e aos que se opunham ao ayatollah. Retirou os direitos das mulheres, proibiu a venda de bebidas alcoólicas e tornou homossexualismo e adultério crimes com punições severas. Mas as mudanças provocadas pela Revolução Islâmica foram muito além dos costumes. O país declarou os Estados Unidos como seu inimigo e se tornou aliado de grupos extremistas do Oriente Médio. No campo econômico, o novo regime, como punição aos empresários que tinham relações com o antigo governo, promoveu diversas expropriações e acabou com a classe empreendedora do país. Muitos desses empreendedores se mudaram do país, levando seu capital e conhecimento a outras partes do mundo. A mudança completa da política iraniana gerou retaliações por parte das potências ocidentais, que não ficaram nada satisfeitas em perder o controle sobre o país que era, naquele momento, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como punição, os Estados Unidos impuseram vários embargos econômicos ao país, e esses embargos provocaram um verdadeiro estrago na economia iraniana. Mas os embargos não são os únicos fatores que prejudicaram a economia iraniana. Em todo esse tempo de regime teocrático, o país não conseguiu refazer sua classe empreendedora, e também não foi capaz de atrair investimentos estrangeiros. A falta de segurança jurídica pode explicar a falta de interesse das empresas em investir no país. Já falamos aqui no canal que a segurança jurídica é até mais importante que impostos baixos para os investidores. E como, no Irã, todo o poder está na mão dos líderes religiosos, as leis podem mudar rapidamente, de acordo com a vontade dos ayatollahs. Esses fatores atrasaram o país, e hoje a Turquia já possui uma economia duas vezes maior do que a iraniana, e a Coreia do Sul já é quatro vezes mais rica que o país persa. Mas deixando tudo isso de lado, nossa pergunta hoje é, o Irã tem condições de se tornar uma potência econômica no Oriente Médio? Vamos analisar as vantagens e os desafios que o país possui no presente. Destacamos a educação do país como uma grande vantagem. A taxa de analfabetismo fica na casa dos 10%, que é uma taxa muito menor que os países da região, e o país conta com um alto índice de pessoas com estudo universitário. Em um país tão rigoroso no segmento da lei islâmica, ver que mulheres e homens possuem o mesmo direito ao estudo é por si só um fato a ser comemorado. Mas o país precisa saber tirar proveito disso. Como a economia é fraca, falta emprego para os profissionais que saem das universidades. Segundo estimativas, até 45% dos iranianos com nível superior não conseguem encontrar trabalho na sua área, e para sobreviver, muitos enfrentam trabalhos menos qualificados ou se mudam ao exterior em busca de oportunidades. Outro ponto é a dificuldade para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se por um lado o governo permite que as mulheres estudem, por outro colocam tantos empecilhos legais que pouquíssimas conseguem trabalhar. Segundo o Fundo Monetário Internacional, se o país incorporasse as mulheres à sua população economicamente ativa, o PIB do país poderia subir até 40%. Outro ponto a favor do Irã são os recursos naturais. Os recursos naturais são vantagens para qualquer país quando são bem aproveitados, e o Irã é rico em recursos naturais. Cerca de 19% das reservas de petróleo mundial estão em solo iraniano, assim como 16% do gás natural mundial. Geralmente, países com grandes reservas de recursos naturais se tornam dependentes desses recursos e sofrem muito com a variação de preço dessas commodities. Porém, a favor do Irã, o país possui uma economia diversificada e apenas 18% do PIB depende do petróleo. Se olharmos apenas para a composição do PIB iraniano, poderíamos dizer que estamos diante de um país muito mais desenvolvido do que na realidade é. E as reservas de recursos naturais do Irã vão além do petróleo e gás. O país possui reservas de vários minerais e estima-se que 5% das reservas metálicas do mundo também estão no Irã. Todos esses recursos estão lá, à espera de investimentos para serem explorados. Apenas como exemplo de recursos que poderiam ser melhor explorados e mudar o patamar econômico do país, a reserva de gás iraniana, que falamos agora há pouco, são bem maiores do que as reservas do Catar. Porém, por falta de investimento, o país não consegue explorar o seu gás. E o resultado é que o Catar, mesmo sendo muito menor, com uma população reduzida em relação ao Irã, consegue apenas com a venda do gás natural o mesmo valor que o Irã arrecada com todas as suas exportações. O Irã está literalmente deixando dinheiro na mesa. E por falar nesse assunto, nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como o Catar aproveitou as suas reservas de gás natural para se converter em um dos países mais ricos do mundo. O link está na descrição. Vamos acrescentar agora uma vantagem que não pode ser desprezada. Sua posição geográfica privilegiada. O Irã está posicionado exatamente no meio do caminho entre os principais mercados europeus e a China, dois mercados gigantes que poderiam comprar toda a sua produção. E essa posição geográfica coloca o país em uma posição privilegiada no projeto da nova rota da seda chinesa. O país também possui condições meteorológicas extremamente vantajosas para a produção de energia eólica, podendo criar grandes parques eólicos e gerar energia sustentável. Todas essas fontes de energia podem tornar o Irã uma potência energética mundial e mudar o patamar econômico do país. Mas para tudo isso acontecer, antes o país precisa promover mudanças. Tanto mudanças no sistema político quanto econômico. Criar um sistema político e jurídico que gere segurança aos investidores, mudar sua relação diplomática com os países ocidentais e firmar acordos comerciais. Com essas mudanças, alguns especialistas estimam que as exportações iranianas poderiam ser multiplicadas por quatro e o país poderia experimentar um crescimento econômico que o colocaria entre as grandes economias do mundo. Basta saber se algum dia veremos uma contra-revolução no país persa que permita colocar o país no caminho do crescimento e afastar cada dia mais o país de ser notícia apenas pela briga com os países ocidentais e pela busca constante de fabricar a sua bomba atômica. E agora é a sua vez de participar. Deixe nos comentários se você acredita que o Irã um dia será um país livre do radicalismo islâmico e que poderá aproveitar todo o seu potencial. Você vê alguma semelhança entre os problemas enfrentados pelo Irã e os desafios que o Brasil também precisa enfrentar? Enriqueça o debate com a sua opinião. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.